Oi gente do Certo e o ex-Jujô Toddynho acusa a cantora de traição, isso mesmo. O militar Lucas Souza, ex-marido da Jorô, surpreendeu ao falar sobre os motivos que levaram ao fim de seu casamento. Em entrevista ao programa de rádio Chupim, da Metropolitana FM, ele revelou que a gota d'água foi pegar a amada trocando mensagem com outro homem. Eu peguei ela trocando mensagem com outro, eu não conhecia ele, mas tinha outros amigos em comum neste grupo. Aí me mandaram a conversa através de uma mensagem temporária. Fiquei muito nervoso quando eu vi, confrontei ela, que não teve o que falar. Ele explicou que não queria colocar um fim num casamento, mas a ocasião se tornou insustentável. A situação entre nós ficou muito ruim, eu não queria terminar, mas foi inevitável. Eu ficava pensando que ela estava conversando com outro cara, seguindo ele nas redes sociais e fiquei muito inseguro, foi difícil para mim. Ele frisou que não pensa em uma possível reconciliação com ela. Não tem volta, eu estou aproveitando para curtir. Sempre namorei, agora que estou solteiro, quero ver no que vai dar. Se inscreve no canal!